Os seus problemas não são maiores do que eu Eu sou fiel e te ajudarei, filho meu Se tiveres vontade de chorar Chore, vai e alivie a alma Jamais deixe que a tristeza tome conta de você Tenhas bom ânimo, eu sou contigo Eu sou contigo Aleluias Deus abençoe sua vida Em trecho dessa canção, ela fala Os seus problemas não são maiores do que eu Ele diz que ele é fiel Eu não sei como tem sido o seu dia Não sei como foi a sua noite Mas eu tenho um recado de Deus para você Que Deus está no controle de tudo Acredite que esse novo ano que já está às portas Algo novo está por vir E eu profetizo Que nesse próximo ano Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida Então, acredite nos teus sonhos Acredite naquilo que Deus tem falado ao teu coração Eu profetizo que esse próximo ano vai ser diferente na tua vida Quem vos fala que eu cantou Alessandro Nunes Você já deve conhecer através de algumas músicas Que a gravadora Excelência Music tem postado Tenho certeza que tem chegado na sua casa Tem chegado no seu lar como um presente de Deus Estar comigo hoje aqui o Jonathan Meu amigo Jonathan Jonathan Rock Rock, isso Grande homem de Deus Está aí com a gente aí Claudinho Está comigo quase em todas as músicas Está tendo A gente graças a ele estamos tendo a oportunidade De estar com o Claudinho Claudinho, apesar de ser um camarada Que está sempre ocupado Dar aula Se vira às vezes em dois Para poder estar com a gente aí Está nos dando a honra Os dois, né Está nos dando a honra De poder estar conosco aí E eu tenho certeza, meu irmão Que Deus Ele preparou esse dia Para você Esta data Dia 24 Deus marcou Para poder ir Para poder chegar Esse vídeo na sua casa De repente você acabou de ligar aí E de repente não foi à toa Não foi em vão Tenho certeza Que Deus preparou Esse momento para você Essa canção Eu vou cantar um trechinho dela aqui A gente gravou ela Acho que mais ou menos Eu acredito Um ano atrás A dor do amor E quando eu compus Essa canção Essa canção Ela retrata Exatamente De todo o sofrimento De Jesus Na cruz do Calvário Então Então o sofrimento De Jesus Ele foi por mim Ele foi por você Então a cada dia Nós precisamos Valorizar Tudo Todo o sofrimento E toda vez Que eu adoro a Deus Com essa música É como se eu estivesse Dizendo para ele Assim Senhor Muito obrigado Por tudo que o Senhor Fez por mim Na cruz do Calvário E essa música É mais ou menos assim O amor de Deus É perfeito Revela-se em atos Testemunhos Mudança Ele sustenta a vida Encanta os corações Realiza os horizontes Pinta a vida Com cores Brilhantes Assim que ele te fez Faz você orar Faz você adorar Exaltar Amar O amor de Deus Produz perdão Transforma Transforma Preenche E alimenta O Espírito Numa linda Canção Enche de vida O coração Esse amor É perfeito Enche de vida O coração É o amor De Deus Transforma Transforma Alimenta Preenche A alma Esse é o amor É o amor De Deus Foi por você Foi por você Todo sofrimento Foi por você E o que falamos no início Os teus problemas Não são maiores do que eu Com certeza Com certeza Jesus está dizendo Que tudo isso Vai passar Tenha certeza Que esse próximo ano Eu profetizo Que vai ser diferente Na tua vida Em nome de Jesus A gente vai estar Louvando agora A música Belém Que o Senhor A gente compôs Essa canção Tem mais ou menos Eu acredito Uns dois anos Atrás E a gente está Trazendo Ela de volta Juntamente com Jonathan No violão E o Claudinho Amém E tenho certeza Que Essa música Ela vai fazer parte Da tua vida Fazer parte Da tua história Vamos lá Claudinho Vamos lá Jonathan Jesus em Belém Na Judéia Nasceu Em uma manjedoura O Filho De Deus Nos trouxe A alegria Nos deu Salvação Era o Rei Das nações Bate o sino Pequenino Sino De Belém Já nasceu Já nasceu O menino Para o nosso bem Jesus em Belém Na Judéia Nasceu Em uma manjedoura O Filho De Deus Nos trouxe A alegria Nos deu Salvação Salvação Era o Rei Das nações Bate o sino Pequenino Sino De Belém De Belém Já nasceu O menino Para o nosso bem Jesus nasceu Nasceu na cidade Nasceu na cidade de Belém Na Judéia Era o homem de Deus Chegando em Jerusalém Era o rei Era o rei Era o rei Das nações Das nações Bate o sino Pequenino 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 Sino de Belém Já nasceu O menino Para o nosso bem Bate o sino Bate o sino Pequenino 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 Sino de Belém Já nasceu O menino Para o nosso bem Para o nosso bem Para o nosso bem Aleluia Aleluia Deus abençoe a sua vida Que esse próximo Natal Vamos dizer que Eu profetizo que grandes O novo de Deus Chegue na sua casa Que esse próximo ano A gente fala O próximo ano O próximo ano novo Na tua vida Seja um ano de muitas bênçãos Eu profetizo em nome de Jesus Que Deus te abençoe Em nome de Jesus �� Hoje Eu Te voy Eu No Eu Eu